Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Praça da República, originalmente, tinha o nome de Larra dos Curros, pelo que eu sei. Aqui era um local de passeio aos sábados, de paquera. Muita claridade, muita luz, muita gente bonita, muitas crianças, muitos casais. Então eu gostava, achava bonito a noite, ficava aberto até as 10, tinha um monte de gente, tinha cinemas. Eu cheguei aqui em 1968, junto com os hippies. A Praça da República, originalmente, tinha um monte de gente, tinha um monte de gente, tinha um monte de gente, tinha um monte de gente. Diasmo com os hippies. Existir 47km. Música Obrigado.